Salve, salve, galerinha do canal! Raffenstark aqui. Bem, galerinha, hoje eu vou explicar todos os troféus do 7 Brahala 1. Bem, galera, o primeiro troféu é o Kano Fordnen. Esse troféu é bem simples, é só você colocar qualquer lenda que tem o canhão no nível 10 e você já vai estar desbloqueando. Esse é o Larcha Int Orb It. Bem, galera, esse também é bem simples. É só você colocar qualquer personagem com orb no nível 10. Bem, galera, esse Big Hunt of Metal, galera, é bem simples. O Brahala colocou um novo personagem, veio com a nova arma. É simplesmente você colocar ele também no nível 10. Bem, galera, esse No One Can Use Black of Starcoach é bem simples, galera. É só você colocar 3 lendas no nível 25, tá, galera, que vocês vão estar desbloqueando. Bem, esse aí é o Jack of Outage, né? Galera, esse aí também é bem simples. É só você colocar todas as 50 lendas no nível 5. Bem, galera, esse aí é o Final Fantasy of Style. Esse aí eu fiz um guia, tá, galera? Eu vou deixar ele aí na descrição, né? O link pra vocês estarem assistindo e aprenderem a fazer ele. Bem, galera, o Brahala é simplesmente você acertar dois inimigos ou mais com a bomba, tá, galera? Você tem que tentar fazer ele no Todos Contra Todos. Bem, galera, esse Carry of Team é simplesmente você jogar dois versus dois, né? Pode ser ranqueado ao normal e matar, né, todos os inimigos. E bem, galerinha, esse All Cleaner, né, ele também é meio complicadinho, mas eu fiz um guia explicando como pegar ele. Vou deixar ele aí na descrição, galera, pra vocês poderem fazer ele também. E bem, galerinha, é o Tall Hell and Back. Esse aí também eu fiz um vídeo com três dicas pra vocês terem fazendo ele, tá, galera? Ele é bem simples também, mas com esse guia vai ficar bem fácil de vocês fazerem. E é isso, galera. Quem gostou já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e fui!